Como extrair o N27 do teclado Yamaha SX920? Às vezes você vai comprar o nosso pack, por exemplo, o pack de qualquer programador e o programador vai pedir para você, ah, me manda o N27 do teclado. Muita gente já sabe, mas quem não sabe, né? Quem tem um 900, um 700, né? É a mesma coisa, né? Esse aqui tanto serve para o 920 como para o 720, essa função aqui. Então, coloquei o pendrive, né? Primeira coisa, coloco um pendrive, aperto no menu. Aqui você vai para o menu 2, dá para ver aqui, né? Bem no cantinho aqui, esse é o menu 2, ó. Clica aqui. E aí, você vai aqui em, bem no canto, tem expansão. Você entra aqui, que serve também para instalar o pack, né? Mas aqui nós queremos importar, aqui nós queremos exportar o N27. Então, aqui, ó, exporte instrumento e informação. Você clica aqui. Aí dá um ok. Ó, já está indo lá. Está mais um ok aqui. Pronto. O N27 já está no pendrive. Então, é só você mandar para o programador, né? Entra lá, manda pelo WhatsApp ou manda pelo e-mail, né? E aí já vai estar tudo certinho. E aí, ó.